Música Rompendo barreiras do mercado de trabalho, combatendo o preconceito e em busca de igualdade, ela é responsável por investigar e reprimir a criminalidade e está à frente de uma delegacia que tem como premissa garantir os direitos delas, as mulheres. A entrevista é com a delegada Nayara Travassos. Na verdade, é muito gratificante exercer uma função pública, porque você trabalha para as pessoas, para o bem da comunidade, da sociedade, então é gratificante. E sendo mulher, nós vemos aí a história das mulheres que antes não podiam ocupar tais cargos, não podiam ter lugares dessa forma na sociedade e, assim, para mim é muito gratificante ter sido escolhida, né, por Deus, digamos assim, para estar aqui exercendo a sua função. Há dez anos ela ocupa o cargo e está à frente da delegacia especializada no atendimento à mulher. Lida diariamente com ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres. No mês dedicado à mulher, Nayara deixa o seu recado. Gostaria de dizer para as mulheres que estão assistindo que nós temos os mesmos direitos que os homens têm. Embora nós sejamos diferentes, porque nós temos uma natureza diferente da masculina, isso é indiscutível, mas nós somos iguais em direitos e deveres. E com base nisso, eu quero dizer para a mulher que está assistindo que faça valer os seus direitos, né, que não aceite qualquer tipo de abuso, de relacionamento abusivo, de assédio. Procure seus direitos através da polícia militar, da polícia civil, de qualquer delegacia mais próxima ou que peça ajuda para alguém de sua confiança, se você ainda não estiver segura, de procurar os órgãos públicos. Porque nós fomos criadas, o ser humano foi criado para viver em paz, para ser feliz, para construir a sua vida com tranquilidade e não para viver sendo reprimido, oprimido, como muitas mulheres têm vivido. Então esse é meu recado. Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Ah, 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 baby Ah, 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 baby Ah, 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 baby Ah, 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 ah